Você sabe o que significa o termo falso magro? Você acha que se enquadra nesse grupo de pessoas? Nesse vídeo eu vou explicar o que é o falso magro e o que fazer para combater esse problema. Meu nome é Aurélio Fieri, sou coach emagrecimento e personal trainer e nesse vídeo vou esclarecer as principais dúvidas a respeito desse tema. Falso magro são pessoas que aparentemente estão com o peso normal, pois sobem na balança e não aparece nenhum número assustador. Também são pessoas que utilizam roupas feitas para pessoas magras, roupas tamanho M e tamanho P. Porém, a sua concentração de gordura corporal é muito elevada. Seus braços, suas pernas, suas coxas, seus glúteos e sua barriga parece que foram feitos de gelatina. Além do problema estético, essas pessoas têm um maior risco de doenças cardiovasculares e problemas de saúde. Para combater esse problema não adianta fazer dietas radicais, aquelas dietas que cortam carboidrato, que tomam shake, que cortam proteína, que cortam açúcar, não adianta. Você vai perder o resto de músculo que sobrou, pois essas dietas não aumentam a quantidade de músculos no seu corpo. E também não adianta fazer exercícios aeróbicos em demasia, caminhadas longas ou corridas de baixa intensidade. A melhor solução seria fazer musculação ou exercícios funcionais. Procure uma academia perto da sua casa, pois o acompanhamento de um professor de educação física vai ajudar a ter esse resultado ainda mais rápido. Agora, se você quer fazer exercícios em casa, acesse esse card. Nesse vídeo tem vários exercícios funcionais para você fazer aí na sua casa. Todas as semanas eu posto vídeos muito interessantes, assim como esse, sobre exercícios físicos e emagrecimento. E se você tem alguma dúvida a respeito desses temas, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Quem sabe aí a sua dúvida não vira tema do próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.